Para o Samuel Essa pegada é cruzada, Samuel Tira a mão dessa gola e faz pegada cruzada, Samuel Tira a mão dessa gola e faz pegada cruzada Cruza a pegada Não larga a calça e não usa a pegada Não deixe ele fazer isso, Samuel Vamos embora Escrima esse braço aí, garoto A gente passa a sua gola e o salve Pessoal, viu? A tarde de meia Pega a filha aí não Não dá de meia, não dá de meia não É embora, é embora, amigo Isso Tchau, ganita Tchau, ganita Tchau, ganita Tchau, ganita Tchau, ganita Isso, isso Trava esse braço dele aí Isso A perna A eca Agora Cruza essa pegada, Samuel Eu sei que ele seja onde está aí, Samuel Vamos lá Vamos lá Não pode ser esquimar, Samuel Pode parar, porra Aquela vinha, Samuel Ó Obrigado Ó, amigo Pode ser esquimar, isso Samuel, luta, Samuel Fora, pô Deixa ele... Não é que ele fica parada, não, velho Fora Não deixa esquimar de novo, Samuel Vai, vai, vai 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 aqui Não tem nada, não Tem nada, não Tem nada, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Samuel, não tem cansaço, Samuel Não tem cansaço, não, velho Bora Vamos atar de boa, viu Dois minutos Vamos Samuel, guerreiro Bora, Samuel Bora, Samuel Bora, Magrel Sai do grupo Investe Entra em XD Trabalho Quando estends choose a deja Quando est圖Вы rog богат Logo Vamos te conscientizar O Matheus O Matheus Não é que tá querendo tomar ele, só pra bando Vai ter vantagem, vai ter vantagem Vai ter vantagem, vai ter vantagem Vai ter vantagem, dois e meio, ô tripa Dois e meio Vai ter vantagem aí, gente, cadê o de cima? Tá fazendo nada Tá de porta aberta aí, ô Vai ter vantagem, dois e meio 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 São Paulo está perdendo duas vantagens, bicho! 3,5. Bora, bora, bora! E aí, juiz! Vai ficar de guarda perto! Vai ficar de guarda perto! Vai ficar de guarda perto! Viu, olha! 3,5! Vantagens aí, bússica! O que está maluco? Tem 3,5. Tem 3,5! Tem 3,5! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Tem como direito, Alvinho! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo, São Paulo... São Paulo! 3 a 1, galera, hein! Mandou 3 minutos! legislation fees! Tem que arrasar agora. Contra o treco. Mistra o tempo! É agora! São Paulo! São Paulo, está cheia de gás. É a última luta! Estamos em Sabuel! Não manda a экira! Era que eu estava fazendo isso, hein? O que é isso? Não estou rendido! Morro! 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 Ué! E o Pueblo é o marrão! O Nimus te avisou uma vez! O Nimus te avisou uma vez! Um é o marrão! 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 Bora, Samuel! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Só dois segundos, São Paulo! Liga o tempo, São Paulo! Dois do rinco! E aí, Samuel, tem que imprimir o risco de recão. E aí, Samuel, tem que imprimir o risco de recão, e aí, Samuel, tem que imprimir o risco de recão. E aí, Samuel, tem que imprimir o risco de recão. E aí, Samuel, tem que imprimir o risco de recão. E aí, Samuel, tem que imprimir o risco de recão. A senhora do Noma Junior, Hansel Holger!